Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E bem, ontem, na verdade, a gente trouxe um vídeo falando de que a gente teve uma gameplay do Lies of Pi, mas que foi uma gameplay bem cinemática e tal, né? Eu queria realmente ver o jogo, a gameplay do jogo. E chegou a hora, né? Um dia depois tivemos aqui 12 minutos de gameplay do Lies of Pi que nós vamos assistir juntos aqui, tá? Eu não vi ainda, então eu não sei de nada o que vai acontecer aqui e a gente vai vendo juntos. São 12 minutinhos, então eu não vou enrolar muito, né? Vamos lá ver logo isso aqui porque senão a gente vai perdendo muito tempo. Foi postado aqui no canal da IGN mesmo, tá, guys? Ó, você pode escolher o caminho do balanço, agilidade ou tenacidade, dependendo se você ganha uma arma diferente. Gente, ó, Red Tear, deixa eu ver se ele mostra ali, eu vou voltar porque, ó, ali a gente ganha armas diferentes, ó. É um, ali você, tipo, o caminho da tenacidade tem tipo uma rodela que é igual do Bloodborne, cara. É muito Bloodborne esse aqui, um Serró de Vento Índia, eu amo essa arma, tá ligado? O segundo da agilidade, se você for ver, é uma, tipo, uma rapieira e o terceiro, o primeiro, essa espadinha aí, tá? Que é o balanceado. Ele ganha Red Tear e Fuminz. Ah, eu acho que aquilo ali é tipo uma habilidade da mão, tá, do personagem. Tá, mas vai ficar esse hands-on aí na tela gigante? O game merece, né, bicho? Opa. Cara, o combate... O combate do jogo tá... não tá ruim, tá? Aparece, vamos ver, vamos ver, ó lá. Célula de pulso, tá, isso aí restaura o HP. Vamos usar o choquezão da mão. Errou! Podia ter um backstab, ia ser da hora. Ah lá, os bichos têm a mesma arma que você tem. É, a movimentação parece estar realmente padrão do estilo que a gente viu, né? Não tá... não era um negócio muito cinemático, não. Tá, ele tem que ser nada a usar a guarda. Você ganha uma perfeita guarda se você der o parry no... no tempo correto, tá? E aí isso daí te dá vantagem contra o inimigo. O que eu consegui ler ali. Ó, o boneco andando de lado é meio estranhinho, né? Ele faz... Fica com as pernas meio esquisitas. Mas o combate em si parece estar interessante. Pelo menos o ataque dele, né? A esquiva não é muito bonita não, ele parece estar meio pesado. Os inimigos em cima do telhado, né? Cara, se a gente tem um efeito de queimadura ali, ó. É um efeito visual muito parecido com a HUD do Dark Souls, né? Deixa eu parar aqui e voltar que fez barulho no zip-zop aqui. Essa arma, cara. Eu vou usar essa arma, certeza. É muito serrote de ventoinha. Sem sacanagem. O jogo é bem escuro, né? Talvez eu dê uma clareada, guys, na edição. A ambientação do jogo... Nossa, esse hands-on embaixo tá muito chato. É muito parecida com Bloodborne. É muito parecida com Yarn, isso aqui, cara. É, a ambientação tá bem legalzinha. Até não tá um negócio horrível, não. Ó, efeito de queimadura. A gente tem bastante inimigo atrasanando ele. Dá pra ver... Vai morrer, vai morrer. Dá pra ver que a dificuldade do jogo... Não é... Não é muita brincadeira, né? Isso é legal, isso é legal. Ah lá, isso aí é tipo um checkpoint, ó. Stargazer. Que a gente viu no trailerzinho. Eu falei, que dispositivo é esse? Ó, você pode se mover pra outro, fazer o upgrade, melhorar as armas. Olha lá, melhorar o braço. Falcon Nice. Eu vou dar uma voltinha pra gente ver o que que é. Ó, tem o Puppet String. Ele... É, ele deu o replace nas armas. Ó, é muito Souls, cara. Eu acho que quem joga Souls já vai se sentir em casa, ó. Ó, os status. Motivação D, técnica C e Advance B. Provavelmente são os status do personagem que vão escalar com letras, igualzinho no Dark Souls, tá? Isso aqui dá ataque elétrico, por exemplo. E tem efeitos ali, ó. Enquanto você está carregando, você consegue se mover tão devagar quanto... Você consegue se mover devagar quanto você anda, tá? O ataque enquanto está carregando. Dá um pequeno dano e dano contínuo de choque. Então, você tem, tipo, habilidades passivas que você pode fazer upgrades nas armas, né? Aqui, por exemplo, ó. Você ganha... Você pode jogar através dos inimigos, tá? E aumenta o combo de ataque ali embaixo. E isso aqui, pelo visto, ó. Habilidade Wide Action, provavelmente é o gancho, tá? Isso aqui. Ó, um braço que pode atirar... Não sei se minha seta está visível. Ali embaixo escrito um braço que pode atirar um cabo. Então, é isso. Esse aí causa dano de fogo. Tá? Então, existem vários braços, ó. E esse daí, ele vai usar o que usa... Ah lá, que usa o gancho. Isso aí. Interessante esses braços que você pode customizar. Achei da hora, tá? Eu estou ficando cada vez mais hypado com esse jogo. Estou achando muito legal. Eu queria ver a questão das armas. Será que ele consegue puxar? Haha, da hora, da hora. Esses braços vão dar uma jogabilidade bem legal para o jogo. Só que, ó. Se você for ver ali embaixo, ó. Puppet String, ali no canto inferior direito. Elas tem tipo uma carga. Então, você tem que usar com sabedoria. Provavelmente esses tem item para curar. Mas é tipo uma barra de mana. Guys, eu estou observando tudo aqui de primeira mão. Porque eu não vi ainda a gameplay, tá? Então, talvez possa passar alguns detalhes que eu não vi. Agora sim, isso aí vai ajudar pra caraca, né? É, isso aí é muito bom para esses inimigos, assim. Aquele inimigo atrapalhou muito ele. Nossa, vem muito inimigo, cara. Nossa, errou. Gastou tudo já, perdeu. Olha lá, acabou. Vai morrer de base de novo. Cura aí, amigo. Cura aí, amigo. Foi de base. Esse cara que está jogando. Pelo menos está vendo a gameplay na sua forma mais pura, né? Vai morrer pra caceta. Esse cara que está jogando está falecendo. Anúncio, não. Pô, 12 minutos é gigante uma gameplay assim, cara. É muito bom. Olha o NPC ali. Cara, não gasta esse gancho toda hora, velho. Que nervoso. Não precisa gastar gancho nesse boneco. Gasta no de cima. Pelo visto, não é um backstab que tu dá, né? É tipo um ataque crítico que acontece quando você pega o inimigo de costas. Agora ele vai fazer o clássico quando a gente faz no insor, né? Morreu mais de duas vezes e corre. Ignora e corre. Mas esse dano de fogo, esse bichão grande aí é muito tenso, cara. É muito inimigo, cara. Que isso, tá maluco? Que área problemática. É muito bicho tá ganhando fogo. Ele se cura usando o próprio braço. Algum pulso de energia, né? Porque ele não é humano. Isso, é isso aí, pô. Isolou os inimigos. Depois você volta lá e enfrenta o grandão se tu quiser. É, tá um feeling muito sozinha. Isso é bom, né? Eu gosto. Essa pontezinha. Parece com as pontes de armadilha. Perto do Gascone. Ambientação em Arnampura, velho. Pra quem curte Bloodborne, isso aqui é uma ambientação maravilhosa. Cogwheel, Electric Cogwheel. Eu não sei o que servem esses itens. A fábrica. Olha o braço dele deslizando. Puxa o cara lá, filho. Eu acostumei mal com o The Ring, Sekiro. Agora eu vejo jogos assim. Eu sinto falta do pulo, velho. Olha lá. Você pode montar esses pedaços. Que são checkpoints, tá? São esses Stargazers. Eu não sei o que significa isso. Em português. Eu queria ver o upgrade. Melhoria de arma, ó. Ataque físico, células de pulso. Calma aí. Ataque físico, células de pulso. Absorção de guarda, ó. Quando você defende, ele absorve 60% do dano. E, ah, aquele negócio azul que ele ganhou é pra upar a arma, pelo visto. Você precisa de um item também. Tá? Tá, beleza. E tem um tipo de ataque da arma. Bem básico, assim, pelo que a gente pode perceber, né? Vai trocar o braço. Tem o telefone tocando ali, enchendo o saco. Esse braço é o quê? É o braço de... É o braço que atira um canhão, eu acho. Um canhão. Que a gente viu no trailer. Quem viu o trailer aí também sabe que ele tem um canhão no braço, né? E mira ainda. Blau! Vai explodir? Ah, bom. Isso aí é muito ruim. Interessante. E aí foram The Base. Esses manequins, parecem os manequins da Rear Engine, cara. Nossa, os bichos é tanque, hein? Aí vale a pena tirar um canhão, pô. Que eles espalham? Não espalha, não? É, não, usa o canhão, fi. Nossa, os bichos é muito tanque, tá maluco. Olha como que eles vão se deteriorando, né? Vai quebrando, ó. Eu não percebi se os outros inimigos fazem isso. Por que ele não usa o canhão, véi? Os bichos mó tanque, véi. A gente fica frustrado que a gente perde os outros quando é a nossa, né, véi? É uma engraçada. Ah, vai decidir usar, né? Errou. Eu aí, ó. Eu na mira aí, errou. Meu pai do céu. Esse canhão não dá pra você usar a mira automática, não? Ele espalhou o dano? Acho que espalhou, né? Olha os bichos, quebra a perna. Esse cara vai morrer ainda, véi. Ah, o combate me parece bem interessante. A gente me prendeu, tá? Vendo assim. Acho que ele prende, sim. Tô vendo esses cortezinhos, porque tá tendo uns anúncios, tá? No vídeo aqui. Equipe... Ih, arma 2. Tá, a gente pode equipar 2 armas. 2 slots de arma ali, ó. Beleza. Machadinha. Legal, legal. Bem, pra quem joga Dark Souls... Esse jogo aí tá em casa. Tá em casa total. Né? O Bloodborne tá bem em casa. Mais Bloodborne do que Dark Souls, né? Não é Dark Souls, é Bloodborne. Bloodborne é Dark Souls, né? Tanto faz. Eu queria ver só os status do personagem, mas eu acho que não vou mostrar, né? Clássico armadilho. Eu já fiquei com medo desses manequins aí, cara. Os bichos tanca muito dano. Hard Shell Double Buffer. É uma espécie mecânica doida, né? Tem parte que não tem como. Você tem que dar aquela... Aquela leve corrida, né? Pra que essa área tá... Grog. Se o inimigo HP for exposto com uma borda branca... Carregue o ataque forte, pode causar os inimigos ficarem tontos. Pode usar ataques poderosos em alguns inimigos que estão em ataque Grog. Ah, e artes... São Fable Arts. Fable Arts pra fazer os inimigos tontos também. Tá, beleza. Tem várias técnicas pra você deixar o inimigo Grog, né? O inimigo tonto. Pelo visto, só se aplica a chefes. Não viu o que apareceu ali, mas de boa. Meu Deus. Meu Deus. Paredes invisíveis. Isso é ruim. Isso me incomoda. Ai, meu Deus. Cara, apareciam jogando todos tabanados. Viu que os inimigos caem ali? Não. O que é aquilo? Um palhaço? Mad Clown Prototype. Prototype do palhaço maluco. Protótipo do palhaço maluco. Machuca, hein? Eu não entendi o que tem que ficar branco pro inimigo ficar Grog. Ele não usa muita esquiva, né? Eu percebi isso. Ele não gosta de usar esquiva, cara. Olha lá. Quebrou parte, eu acho. Se cura, meu nobre. Você tem cura? Eu não sei. Ah, acabou. Morreu. É, isso daí é gameplay, né? Eu acho que essa gameplay vai... Vão ter mais versões. Tá? Porque eu acho que as pessoas estão jogando no evento. Mas eu acredito que deve ser a mesma parte da gameplay. Mas, interessante. Bem interessante. Eu gostei do jogo. Tá? Uma coisinha aqui e ali, né? Talvez precisa de polimento, né? Um jogo de uma empresa muito grande. Mas tá bonito. Pra quem é fã de Bloodborne, eu acho que esse jogo aqui é um... Uma maravilha, velho. Né? Tá toda a estruturazinha Souls ali. Pra quem gosta do jogo bem Soulsão mesmo. Ali, né? Com Souls mesmo. Com totalmente Souls. Quase 90%. E é isso. Eu gostei bastante. Escrevi nos comentários se a sua hype aumentou com essa gameplay. E é isso. Um grande bisco de abraço. Um beijo no popô. Tchau. Tchau.